É muito bonito ver o Atlético chegar onde ele chegou Mas é mais bonito ainda Saber onde ele pode chegar E eu acho que não tem limite Ah, ser campeão mundial hoje pra qualquer time brasileiro é difícil É É, realmente é Mas eu falo com toda clareza do mundo Não é impossível Nada é impossível pro Atlético Nada E esse clube mostra isso Todos os dias Ser um clube protagonista no futebol brasileiro fora do eixo Parecia impossível Ser um clube multicampeão fora do eixo Parecia impossível Ser um clube de vendas milionárias fora do eixo Parecia impossível Ser um clube Um dos clubes mais estruturados do Brasil Fora do eixo, parecia impossível E foi o que eu falei lá no começo O Atlético vai quebrando essas barreiras O Atlético vai quebrando esses preconceitos O Atlético vai quebrando essas ideias formadas na cabeça O Atlético vai quebrando essas ideias formadas na cabeça O Atlético vai quebrando essas ideias formadas na cabeça E o Atlético vai quebrando essa receita